Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a mais saudade do canal Fala galerinha de tsunami 12 mil, hoje não sei que dia que é, maio 6, não sei se é 27, 27 não, 28, foi ontem, dia 29 Hoje são 29 de maio de 2021 Ai, é ruim quando a gente tá filmando e vem carro Tô com uma mão só Ai, agora vem gente na minha frente E aí Então pessoal, só confirmando aqui É, são 29 meses de maio de 2021 Tava só esperando o senhor terminar de concluir ali, né A, ainda dei lá até a minha rua Então gente, o vídeo de hoje É, como vocês puderem ver aí A caixa de pomada Eu estou indo na farmácia, na drogaria Chamar Que é a única farmácia que eu acho que tem aqui na cidade Ótima farmácia, tá gente Você que vem aí, pega aí essa BR Vem aqui, ó A nossa BR 116 Tanto no sentido Valadares, até o Plotone, até o Plotone Valadares É, eu indico aí pra vocês Essa farmácia, tá A farmácia Ela tá, agora tá situada num lugar assim Mais fácil pra vocês poderem ver Porque antes, como tava perto da padaria Às vezes a pessoa passar nem reparava Então agora tá lá, ela sozinha assim Ela é, acho que a minha quase a última Ela tá bem perto do Laba Jato É na mesma rua, só que ela tá um pouco mais pro lado Como se diz, na ponte Lógico que não totalmente Porque até chegar na ponte Nossa, demora um pouquinho Então é isso Eu estou indo lá no centro Pra poder É, ver essa pomada Que eu vou manipular Como eu disse no vídeo aí Eu andei sumida Um pouco Por causa de uma alergia que Generalizou em mim É porque tá sarando Quando sara Então o que tiver de ruim Começa, tipo, a expulgar E como eu tomei o São Caetano Ele é que nem a boleira Você come a boleira A boleira joga tudo pra fora Só que se jogar pra fora Não quer dizer que ela já curou, não Você tem que pegar E usar uma pomada, né Porque uma vez eu comi Jogou pra fora Só que o pé ficou inchado Eu tive que ir no médico Pra poder Passar a pomada Pra desinchar E tô evitando ir No posto médico Em hospital Porque A casa, gente Que se der pra resolver Em casa mesmo A gente resolve É bom É bom Por causa Desse problema, né Que generalizou Aí no mundo E O máximo de cuidado Que a gente puder ter É bom Então, pessoal Graças a Deus Estou bem melhor Ontem A noite A noite De antes de ontem O dia de ontem Minha mão começou a coçar Tava com as bolinhas Isso tudo A dirigir de uma alergia E também Porque tá Jogando pra fora Como eu disse Eu tinha usado Uma pomadinha Que foi ótima Ela valeu Como fosse a aplicação Que a aplicação Quando você faz Acontece isso Dá aquela bolha E tem que estourar Ou deixa ela estourar sozinha E mesmo aplicando Costuma que coça Dá aquela coceira Dá aquela alergia Depois tem que ir lá De novo Pra poder fazer outra Até matar tudo E como eu não fui No médico Pra poder fazer o tratamento Então eu tô fazendo em casa Então é Lá demora eu também Tem um tempo Mas aí No caso Tem essa questão A gente tem que passar por isso Porque eu não tô com a Injeção, né? Não tô com a injeção Mas é isso Graças a Deus Tô bem melhor Deus é fiel demais Até o vídeo Que eu fiz dirigindo Eu até dei uma tampadinha Assim porque Ficou aparecendo muito Parecendo Parecendo que eu tava Cheio de espinha Mas é isso Tampando assim O braço, tá gente? Porque meu rosto É quase que difícil Ver espinha Então é isso Vou sento E vou filmar Sentir aí a vibração É porque Olha o cara folgado Meu Deus do céu Vai pra lá Vai pra lá Vê só Um rapaz me chamou Pra mostrar um trabalho Que ele fez Na parede E Ficou até bom Porque Fiz uma filmagem aí Da igreja nossa Eu congrego nessa igreja Ficou legal Ficou legal Ai, você tá me tirando Ah, você tá me tirando? Meu Deus do céu seu trabalho tá maravilhoso viu nossa vem demais ué eu acho linda essa profissão acho é verdade viu pessoal desculpa eu tive que tampar tive que fazer uma borralheira que ele tá olhando o que que eu tava fazendo tô doido mano eu hein então gente aí ó já vou também divulgar aí o trabalho do rapaz esse aí é o cumprinho é trabalha muito bem tá gente ele é muito inteligente pinta casa pra lá voltando aqui tô indo para o centro como eu estava dizendo lá atrás eu vou pedir para manipular essa pomada porque na verdade é o creme né dela porque eu tô precisando devido o tempo seco e como tá sarando meu pé então preciso porque na medida que eu disse toma um e salvei poetinho tá irmão do pina pina tá lá nos estados unidos a angelúcia eberson então é é o seguinte sempre tem um sempre tem dois para me atrapalhar eu ia falar um mas é na verdade é o terceiro que me atrapalha sempre alguém me atrapalha então voltando aqui é o seguinte agora os meninos passando olhando como eu disse gente eu tenho que falar rápido que eu pedalo rápido eu sou rápida então então é isso é como eu estava dizendo essa pomada eu vou pedir para manipular o creme o creme ele faz a reação mais rápida essa área mais rápida porque como é o tempo seco e tem mosquito ternilom como eu tenho essa alergia e essa alergia graças a Deus eu tô tendo agora eu tô fingindo do né do machucadinho porque quando eu tô com nada no corpo eu não sinto ela mais desde quando eu fiz a aplicação então eu vou virar aqui a câmera para poder ver aí o pessoal que mora a longe que vai passar na nossa BR vai ficar sabendo onde que é a farmácia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem erro, tá? Passou aqui A farmácia tá ali A farmácia tá ali Se inscreva no canal Pessoal, graças a Deus É gratificante, né, gente? É gratificante a gente poder ter saúde, exposição pra poder sair É lá, eles entregam, sabe? Em casa Até uma notícia, se tiver dentro de 10 reais, seja o que for, eles vão em casa Não importa o que for, não importa o que você esteja precisando, desde que seja uma cartela de anador, eles levam, tá, gente? Às vezes alguém vai pensar, eles vão em casa, mas eu tenho um zoom ali, eu fico olhando essas pessoas que pintam bem, né? Ali no caso é lógico que é uma forma mais avançada, mas é isso Os caras ficam fazendo gracinha achando que eu tô filmando eles Então é gratificante poder sair de casa, fazer tudo Eles iriam lá, se fosse o caso, né? Mas eu não quis, eu quis vir aqui E pedalando, gente Dá valor Porque depois que você tá dependendo de carro pra tudo aí Enquanto eu puder pedalar, eu vou pedalar Vixe Pessoal, além aí de pedir pra manipular a pomada Eu peguei uma, era a última que tinha A creme, de creme E trouxe aqui, meu anti-alérgico, eu não posso ficar sem, por enquanto E duas máscaras, porque tem uma pessoa lá em casa e Ela chegou aí com uma só E como tá ficando uns dias, é bom ter Eu dei umas duas, ela só com o pano, ele é um pouco grosso Então é isso Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, comentem, compartilhem E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam Até mais, se Deus quiser Tchau 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 Tchau